Miranda, depois dessa caminhada aqui na República Argentina, no portão, pegamos uma fração infinitesimal do portão, se considerarmos toda a regional do portão, quais são as suas conclusões? Olha, eu vou começar dizendo que eu avisei a alguns assessores muito mais próximos do que eu, do Gustavo Fruits, quando eu estava no IPUC, coordenando o programa cicloviário de Curitiba, que na campanha, antes de começar a campanha do Gustavo para a reeleição, ele deveria fazer uma coisa muito simples, que antes de fazer obras, grandes obras, e pensar em grandes projetos, ele deveria ter atenção para fazer um grande reparo em todas as calçadas de Curitiba, sem modificar as suas características básicas, ou seja, se de cimento corrido, se de placas de cimento, se de petit pavé, se de paver ou bloco intertravado, se de lajotas... Qual lugar tem a solução ideal? É, de lajotas, ou de pedra marroada, ou de pedra adolousinha, como chamam, não importa. Ele deveria fazer um grande trabalho de recuperação. E isso não custaria muito. Ele deveria montar algumas equipes dentro da própria prefeitura, treiná-las, e elas deveriam ser permanentes. Durante um ano, então, vai atuar, fazer um planejamento de tal maneira que pudesse atuar naquela área num bairro. E dividir esse bairro em seis, oito sub-áreas, e durante quatro meses ou três meses, só cuidar dessa área. Vai pra outro bairro e essa equipe vai pra outro bairro daqui a três meses. E ele montando umas cinco ou seis equipes dessa tipologia, ele conseguiria recuperar as calçadas. Pelo menos, não teria buracos pra tropeçar, não teria vazios de pavimentação, no qual a pessoa não pudesse cair ou sofrer uma queda, porque o estudo do IPEC, todo mundo comenta nesse estudo há muito tempo, são alguns milhões perdidos, eu digo perdidos em termos de saúde, por atendimento a pessoas que sofreram danos pequenos, médios, graves, e até morreram. E cortaram a vida. E até morreram por conta de quedas nas calçadas, na caminhada. E um dado interessantíssimo é que as pesquisas de metrô, este ano parece que tem uma pesquisa do metrô, aliás, teve o ano passado, e este ano deve ser divulgado no metrô de São Paulo, ele faz isso a cada dez anos, e não paralisou em nenhum desses dez anos. Começou em 1967, para a implantação do metrô, depois foi feita em 77, 87, 97, 2007 e 2017. Está atrasado, deve sair agora o resultado dessa pesquisa. Quer dizer, dos dez anos... Mas São Paulo criou a empresa do metrô, a companhia do metrô, que não é companhia de ônibus, de bicicleta. Não, claro que não. Então, o que eu digo, o que eu queria referenciar, é que esta, a empresa, ela faz essa pesquisa a cada dez anos, e o maior, na repartição modal, o maior contingente, o maior número de viagens, é viagens a pé. São deslocamentos feitos por indivíduos a pé. Então, se são feitos por indivíduos a pé, é preciso ter calçada à altura desta demanda. Não é por automóvel a maior demanda. A maior demanda é a pé. Então, temos que ter calçadas em condições de atender a essa demanda. Como hoje nós caminhamos, eu fiz alguma observação, por exemplo, que a maioria das esquinas, as faixas de pedestres estão apagadas. E eu fiz um comparativo que a Carlos de Carvalho, onde eu moro, recebeu recentemente pintura nova numa via que já é nova, porque o pavimento lá é um dos mais recentes. Só não é mais recente daqueles que foram restaurados recentemente pelo governo agora. Mas é um pavimento totalmente novo e a pintura poderia segurar um pouco mais e fazer a pintura das faixas de pedestres da República Argentina. Por quê? Porque aqui, apesar de ser menos central, tem mais demanda de pedestres nas calçadas do que a Carlos de Carvalho. Por quê? Porque é um eixo de transporte de alta capacidade. E como eixo de transporte de alta capacidade, tem subidas e descidas de pedestres a todo instante em cada estação tubo. Entendeu? Então, não tem porquê, colocando numa prioridade, por que sinalizar novamente vias que foram recentemente sinalizadas. Então, isso falta prioridade. Entendeu? O governo não estabelece, não tem planejamento. O IPUC, eu tenho disso, tenho dito, que o IPUC virou o IUC. Perdeu o P de planejamento e o P de pesquisa. É muito pouco que tem feito de pesquisa nessa administração e muito pouco que tem feito de planejamento. Virou o IUC, Instituto Urbano de Curitiba. Mas não é Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Ele tem que voltar a ser o IPUC e para isso o pessoal tem que largar a cadeira lá e sair pela cidade olhando, observando, fotografando, anotando, entrevistando, pegando e colhendo opiniões para que possa planejar. Posso ser grosseiro levando a mãe e o pai juntos? Eles andem na frente, não olhem para mim. Eu vou atrás com a filmadora ou levar os filhos porque, na verdade, eles não vivem o problema do povo. Eles não conhecem o povo curitibano. E agora, inclusive, eles estão com um desafio novo que é o patinete. Aí vem patinete, rodinha independente. nem sabe onde colocar, na calçada ou não. Com a rodinha desse tamanho, qualquer buraco é precipício. Claro. Então, a viabilização desse, não vai resolver capacete, não. Pode ser que airbag no peito, aquele giroflex, colete vermelho, amarelo, azul, tornozeleiro. Mas isso é para o cara que está lá no patinete. E o idoso, e as pessoas? Mas quantos idosos estão nas ruas? Qual idoso tem coragem de andar em Curitiba? Vai andar no Barigüe, vai andar quando tem alguém que o leve lá. Mesmo assim, lá é perigoso porque se você bobear, é atropelado por 10. E não só isso, é assaltado. É. É mais talvez aqui seja menos possibilidade, haja menos possibilidade de ser assaltado do que lá. Porque lá é um lugar ermo, fácil de fugir. Não, e a rodovia ali. E a rodovia do lado, enquanto que aqui um ladrão é logo, pode ser imobilizado pelos transeúdes, pelos laterais. Não, a medida que, é o caso, eu posso terminar rejeições do Bolsonaro, mas também gosto muito do que ele fala. eu quero andar armado, eu quero me defender. O bandido está armado. Eu já fui assaltado à mão armada. Bem, aí nós vamos entrar numa forma dividida que eu prefiro não opinar. Isso é um caso de guerra, nós estamos em autêntica guerra civil. O que você quer? Um policial por prédio, por rua, eu vou andar com guarda armado, veículo blindado, não dá. É demais. Óbvio, o que que falta de fato ao Brasil? Educação, a escola. Agora, não é escola de terceiro grau, não. É do primeiro grau, do segundo. depois, o terceiro pode ser privatizado, como já é. Só milionário que entra lá dentro. Tem, não é só, já foi pior. Mas, você chega numa escola, o lugar maior da escola é o estacionamento de automóveis. quer dizer, os futuros profissionais de alto nível nem sabem o que que é andar. A maioria vai de carrinho, automóvel, a não ser as escolas mais humildes. É, mas olha, eu vejo assim... Não, essa é uma polêmica que nós vamos ter na próxima ocasião que nós tivermos oportunidade de conversar. Mas, o patinete é um desafio. O que que você acha? Você que é bicicleteiro. Não, mas acontece que a bicicleta... A diferença entre o bicicleta e o patinete é o seguinte. Primeiro delas, né, o patinete, a bicicleta, do ponto de vista cultural está mais aceita há mais tempo pela sociedade. Né, primeiro aspecto. Segundo, os ciclistas estão mais atentos, quer dizer, aos perigos ao redor. Ele sabe que ele anda numa libélula do ponto de vista de identificação. Ou seja, ele é transparente. A bicicleta é transparente. Mas o patinete é muito mais transparente. E muito mais funcional. É, muito mais, tá entendendo? Transparente, porque ele é menor. Você pode guardar o patinete em casa? É, ele é muito menor, ele é menos visível na via. Mas ele pode ser visível se for, se tiver alguns recursos. É, a bicicleta é mais visível, é maior, ocupa mais espaço. Mais recurso é mais peso. E aí o atropelamento é pior. mas acontece que com relação, e mais, a bicicleta tem maior velocidade do que o patinete. O patinete é mais frágil, ele tem um poder de reação muito menor do que o poder de reação da bicicleta. A bicicleta é, e ele é mais, as quedas do patinete são mais violentas, são mais bruscas, né, porque ele não tem qualquer, os desequilíbrios são maiores no patinete, porque as rodas da bicicleta são maiores. E a rodinha vai pegar bem no calcanhar do pedestre. É isso que me assusta. Esse tendão aqui, uma ruptura ali, você pode ficar inválido para muitos esportes. E mais, se ele anda no meio da canaleta, que ninguém deveria andar na canaleta, né, você vê... A serviço hoje, né? É, pois é, mas se você observar, é, eu sou a favor de diminuir a calçada da República Argentina e da, e a Winston Churchill não precisa um pouco para poder fazer, repetir a via calma da 7 de setembro aqui, na República Argentina. Por quê? Porque há um espaço entre o poste e o meio-fio e entre as árvores e o meio-fio, né, quando há árvore, de aproximadamente 70 centímetros. Esses 70 centímetros, se fosse recuado, porque ali o pedestre não anda, não caminha ali, naquele, né, você poderia colocar, roubando cerca de 50 centímetros da via de automóvel, você poderia ter uma via calma para o pedestre. e aí você, eu sou radical, eu retiraria a bicicleta, retira, primeiramente faria educativo retirando as bicicletas da canaleta, no segundo momento aprendendo a bicicleta e não, não permitindo. É, esse processo de fazer carinho na testa não resolve. É, entendeu? Por quê? Porque tem a opção, se você for observar, nós fazemos contagens volumétricas classificadas já há seis, seis, seis anos que a gente faz, quatro anos fizemos durante o governo do, do Gustavo e dois anos nós fizemos pela Ciclo Iguaçu. O IPUC não fez mais, não fez mais. Então, nós fizemos a Ciclo Iguaçu e nós vamos fazer este ano de novo. tanto na República Argentina como na Sete de Setembro como na República Argentina. E mais, o que nós observamos? Nós observamos o seguinte, que antes era cerca de 17% de presença do ciclista na Via Calma, na Via Lenta, chamado Via Lenta, e 87% dos ciclistas na canaleta. depois, na última pesquisa que nós fizemos, eram 21 na canaleta e o restante na Via Lenta de ciclista, com a Via Calma na Sete de Setembro. Então, não há dúvida de que você dando a infraestrutura, quer dizer, você consegue retirar. só não retira os outros porque não quer, porque dá para tirar na marra. a Via Lenta. A Via Lenta.